A super grande e mega promoção Arrasa Quarteirão MM Essa é a gigante do sul do Brasil Super mega promoção Lavadora Electrolux 12kg Somente R$ 1.199 Reais a vista Refrigeradora Electrolux Somente R$ 699 Lavadora Electrolux 10kg Somente R$ 999 Super mega promoção MM Essa é a gigante do sul do Brasil E relembrando para você Seu estofado vale até R$ 300 Na troca pelo novo Super mega promoção MM Quero convidar você que está passando aqui Em frente a nossa loja Entre e confira essa grande super mega promoção Toda linha de celulares Em até 10 vezes sem juros No cartão toda linha de informática Em até 12 vezes sem juros Então você está esperando o que? Vem para cá, vem para a MM Essa sim Que legal mãe É a gigante do sul do Brasil Desde 1978 Fazendo parte da sua história Tchau 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 Tchau